A mais sangrenta das artes, parte 4, penúltimo capítulo, Prisioneiro da Alcateia. Já deixa seu like nesse vídeo e comenta agora o que espera do capítulo de hoje. Se inscreva aqui no canal e aproveite também para ativar as notificações, tá bom? Vamos nessa. Eu estava realmente diante de uma linda e gigantesca fera inominável. Eu já havia visitado o mundo todo, conhecia animais estranhos, enormes, ferozes, já havia participado até de um safari há alguns anos. Porém aquilo era absurdamente incrível. Os cientistas não sabiam, a mídia não sabia, os militares não sabiam. Em pleno século XXI, ninguém nunca havia fotografado um ser desses. Era como presenciar um verdadeiro milagre. O ser respirava forte e soltava breves rosnados curtos e baixos. Então ouvi, vindo atrás de mim, uma voz que disse Polônio, vejo que você encontrou o meu maior tesouro, o primordial, a fera matriz. Agora preciso decidir se você vai ser meu aliado ou vai servir de comida. Era Rômulo que havia chegado e ele não estava nada contente por eu ter descoberto o seu segredo. Eu me virei assustado, mas ao mesmo tempo ansioso. Eu tinha milhares de perguntas para fazer. Queria entender o que eu estava vendo e qual era a ligação daquilo com os cristais. Rômulo se aproximou da jaula. O ser na jaula ficou agitado, tenso. O coach colocou a mão sobre meu ombro e falou Polônio, Polônio, você e eu teremos que estreitar nossos laços, meu amigo. Eu te perguntei sobre você ter sido abordado por homens estranhos e você não falou nada. Agora pode ter a chance de saber tudo sobre esse maravilhoso ser que está na sua frente. Eu sabia que Rômulo iria me pressionar, mas não imaginava o que ele diria em seguida. Podemos ser amigos ou você pode ser a refeição, o que vai ser? Antes que eu respondesse, dois homens entraram e cobriram a jaula com um saco preto. Aparentemente, assim que a fera ficou oculta da minha visão, eu fiquei menos hipnotizado pela sua presença incrível, como se o cristal em meu sangue fervesse na presença da fera. Rômulo, então, me conduziu até a frente do galpão. Lá, os dois funcionários que refinavam o produto se espantaram com a minha presença. Rômulo falou para eles. Olhem só, incompetentes. Ele entrou e estava diante do lobo. Se quisesse fazer mal ao lobo, ele já teria feito. Um deles tentou argumentar, mas Rômulo gritou. Saiam agora, depois a gente conversa. Ambos obedeceram. Rômulo, então, me convidou para sentar em uma cadeira. Ele se sentou do outro lado da mesa e um dos homens trouxe uma garrafa de cerveja recém tirada de um freezer. Além de dois copos. Fui servido. O coach começou a falar. Eu era um vagabundo. Nasci no interior de São Paulo e fugi de casa aos 11 anos. Sem estudos ou preparo, três fatores me mantiveram vivo até hoje. Um, eu nunca usei substâncias ilícitas na minha vida. Dois, eu sempre fui curioso sobre todos os assuntos. E três, eu sempre fui muito esperto. Assim, fui indo de cidade em cidade aplicando pequenos golpes, aprendendo ouvindo. Mesmo novo, eu conseguia liderar pessoas com facilidade e agregar seguidores e empregados. Fui ficando perigoso, aplicando golpes maiores e juntando dinheiro. Com 25 anos, eu já era líder de operações criminosas em praticamente todo o interior de São Paulo. E o melhor, eu era um líder oculto. A polícia e a promotoria buscavam por ladrões e traficantes grandes e famosos. Os que davam com a cara na imprensa. Que gritavam, que tinham o ego enorme. Esses pobres idiotas, na verdade, trabalhavam pra mim. Muitas vezes, até sem saber, eles se achavam o topo da pirâmide. Mas eram apenas degraus da minha pirâmide. Um dia, eu decidi fazer uma viagem longa. Eu queria conhecer outras culturas e aprender. Viajei por todos os estados do Brasil. Mas foi na Amazônia que eu vi algo realmente espantoso. A tribo dos Iawarajassi. Foi lá que eu provei o chá dos Iawarajassi, que é uma versão prévia do nosso cristal. Eles nunca me revelaram o segredo do chá, nem mesmo quando eu exterminei toda a tribo com a ajuda de alguns homens. A única pista que eles me deixaram foi que o fornecedor do pó que eles usavam para fazer o chá havia viajado para outro país. Resumindo, eu segui a pista desse tal fornecedor pelas Américas e pela África. Por onde eu passava? Países latinos, México, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, países da África. Eu sempre descobria pequenos grupos, geralmente de nativos, que cultuavam uma entidade animalesca e que tinham algum tipo de substância que os colocavam em um estado superior de força, instintos e confiança. Na maioria, homens e mulheres utilizavam essas substâncias. Nenhuma delas jamais quis me revelar o segredo. Foi na Irlanda, certa noite, que me disseram que eu descobriria o segredo. Se eu estivesse sozinho em determinado ponto de uma floresta, eu conseguiria conhecer o tal segredo. Me revelaram que nesse local, durante a noite, eu conheceria uma verdadeira fera. E os meus estudos já haviam mostrado, durante as pesquisas, que realmente essa fera existia e que ela era perigosa. Haviam, na verdade, preparado uma armadilha pra mim, porque as minhas pesquisas estavam incomodando alguns grupos. Por isso, assim que eu cheguei no local com dois dos meus homens, fomos atacados pela fera, que você viu na jaula, essa mesma fera. E instantaneamente, a fera matou os meus dois homens. Mas o que ninguém sabia é que eu estava preparado. Eu havia montado todo um esquema de arapucas e redes no dia anterior. E com muita habilidade, eu consegui finalmente capturar essa perfeição de ser. Com muito custo financeiro e logístico, eu consegui trazer a fera pra cá. Descobri que o consumo de qualquer célula do ser, permite o efeito que você conhece bem. Porém, os fluidos, como sangue e saliva, trazem um efeito maior, mais forte e mais duradouro. Aquilo que vocês chamam de cristal, é, na verdade, pequenos pedaços processados das garras ou unhas do lobo. Você deve ter visto, tira as longas de unhas. Meus químicos moem essas unhas, ferventam e criam o cristal. Não dizem que, se um lobisomem arranhar a pessoa ou morder, você se transforma? Pois é isso que eu vendo. Eu vendo uma fast transformation. Transformação rápida e leve. Uma pocket metamorfose. Eu descobri que o cristal pode nos aperfeiçoar. Ele deixa as pessoas altamente viciadas, as aproximam do estágio de lobo, mas tudo isso com segurança. Minhas pesquisas indicam que há outras feras prime como essa no resto do mundo, mas são poucas, raras e vivem sozinhas. Os lobisomens estão acabando, não há mais matilha. O mundo agora pertencerá a nós, os herdeiros de Adão. Pessoas normais que consumiram as partes potencializadas dos lobos e assim chegaram ao meio do caminho. E eu quero ser o maior empresário, o líder disso tudo, o alfa. Eu sou o fornecedor da maior e melhor droga existente. Uma que vicia, é cara, é rara, mas faz bem, melhora o ser humano. Quem é que não quer algo assim, Polônio? Assim que eu ouvi a história maluca de Rômulo, percebi que o mundo real era um local estranho e muito diferente do que eu sempre imaginei. Rômulo notou que eu estava encantado e falou assim, Agora que você sabe de tudo, eu não quero mais matá-lo, quero você ao meu lado. Nenhum dos meus alunos chegou a encontrar a fera como você encontrou. Você foi atraído por ela, eu tenho certeza. Só você ouviu o chamado dela e por isso eu te contei toda a minha história, coisa que ninguém mais sabe. Eu continuei em silêncio até que voltamos para a casa grande da fazenda. Lá, Rômulo me disse, Rômulo me entregou um saquinho com muitos cristais e eu fui embora. Antes que eu saísse, ele disse, Não se esqueça, hein, amigão, estamos do mesmo lado. Eu fui para minha casa e refleti. Não havia chances de eu continuar tomando aquele cristal, infelizmente. Primeiro que eu não sabia se o Rômulo havia envenenado esses cristais que ele me deu. Segundo, ele havia deixado claro o potencial viciante dos cristais. Eu estava praticamente viciado naquilo. Eu precisava me desintoxicar completamente. Eu guardei todos os cristais do meu cofre e decidi deixar tudo para lá. Não ia me meter com um cara tão perigoso, tão metido a bandido e ainda mais que tinha um bicho daqueles, como o bicho de estimação no seu zoológico particular. Claro que eu tinha feito o correto em não contar nada a ele sobre aquele homem estranho que me abordou no cemitério. Aquele velho, o Christopher. Se eu falasse algo, Deus sabe lá o que Rômulo faria comigo. Afinal, eu teria dado a ele a informação que ele tanto buscava. Por isso, eu acho que eu fui prudente em não abrir o bico. Enfim, tentei seguir a minha vida sem tomar o cristal. O problema foi que a minha vida desandou completamente. Nos primeiros dias, tudo pareceu caminhar relativamente bem. Porém, com o passar dos dias, eu fui ficando desanimado, desatento, ansioso, cansado. Eu despertava suado no meio da madrugada. Acordava cansado. Em 15 dias, meu rendimento caiu tanto que eu atrasei com algumas entregas da empresa. Fiz apresentações com dados errados. Perdi prazos, confundi números. Alguns funcionários da minha área foram para os concorrentes. Outros até mudaram de departamento. E dois funcionários tentaram roubar a minha posição na empresa. Por falta de pulso firme da minha parte, a iniciativa dos 27 fechou. Isso mesmo, os 27 jovens que eu havia contratado ou estava ainda em processo de contratação foram desligados da empresa. E a multa recisória inesperada ficou cara para a companhia. Eu fui penalizado e quase demitido. Em um mês, tiraram cinco projetos da minha mão. Outros diretores viram isso como oportunidade para tomarem o meu espaço. E eu fui perdendo a credibilidade. Eu não corria mais à noite. Eu me arrastava durante o dia. Eu só queria dormir. E nos meus sonhos, tentar ter a sorte de sonhar com aquela bela garota ruiva das florestas celtas. Eu tive repetidos sonhos com ela, se degolando e me banhando no seu sangue quente. Eu tive também repetidos sonhos dela correndo pelas florestas escuras. Às vezes eu a perseguia. Às vezes era o contrário. A vizinha até que tentou manter aquele relacionamento comigo. Mas a frase dela, no dia do término da nossa relação, foi assustadora. Ela disse Não sei, Polônio, mas antes você era um paizão lindo, presente, com porte e atitude. Era um dead pra mim. Hoje você tá mais pra um tiozão fracassado de porta de bar, sem vontade, pronto pra aposentar e jogar dominó. Eu não sei o que mudou em você. A reclamação da minha vizinha influencer, apesar de cruel, era justificada. Eu não a procurava mais. Eu não tinha vontade de ficar com ela e nem fazer mais nada. Mais tarde, alguns órgãos meus começaram a apresentar problemas. Eu fiz uma bateria de exames e, aparentemente, a minha pressão arterial estava desregulada. Eu estava com o triglicérides alto. E o meu ácido úrico também estava alto. As plaquetas, os hormônios, a capacidade pulmonar, renal e hepática estavam comprometidas. O meu médico até brincou. Nossa, Polônio, seu corpo pensa que você tem 80 anos. Comecei a faltar no emprego e minha filha, que havia perdoado as minhas últimas grosserias, estava cuidando de mim. Estávamos nos dando até que bem, mas eu confesso que estava esquecendo as coisas um pouco e ainda sendo um pouco agressivo com ela. Pensei em tomar o cristal. Talvez fosse o único jeito. Rômulo sabia que isso ia acontecer comigo. Ele sabia que eu era refém do cristal. Porém, decidi antes ligar para aquele homem estranho do cemitério, o Christopher, o velho. Com o cartão de visitas que ele me deu em mãos, eu fiz a ligação. Foi incrível, porque um toque e eu já fui atendido. Pelo próprio Christopher, que falou assim, — Sr. Polônio? — Eu estranhei. — Sr. Christopher, como sabia? E ele disse, — Está interessado em nos dar mais informações? Eu respondi, — Depende. O que eu ganho com isso? — Olha, Sr. Christopher, eu vi coisas que não acredito até hoje. Eu estava viciado no cristal, agora eu estou praticamente morrendo e eu não sei se vale a pena fazer nada agora. Ele me interrompeu. — Sr. Polônio, eu lhe garanto que nunca mais o senhor terá a vida que tinha antes de provar esse tal cristal do Rômulo. Nunca mais. A tendência do seu corpo agora é morrer. Eu fiquei desesperado e falei, — Mas ele me deu mais cristais, ele me deu muitos. Eu vou tomar, então. Dane-se se eles estão envenenados. O homem falou, — Não tome, Sr. Polônio. Eu e os meus associados podemos lhe fornecer uma solução muito melhor e mais definitiva que o cristal. Muito mais poderosa e antiga que o cristal. Eu prometo que a sua saúde será restituída, bem como terá outras capacidades aperfeiçoadas, além de se livrar desse vício maldito e nojento. Eu perguntei, — Você promete que eu não precisarei de nada mais? Christopher riu no telefone e eu notei que a ligação estava em viva voz. Havia outros homens me ouvindo, provavelmente uma dezena de engravatados velhos e brancos em uma mesa gigante. Ele, então, me respondeu, — Na verdade, Sr. Polônio, não é bem assim. Sempre temos que nos reabastecer, não é verdade? Mas existem soluções muito mais acessíveis. Sem entender o que ele quis dizer com essa resposta, eu perguntei, — Tá bom, mas como podemos fazer? E ele disse, — Olha, atrás do seu prédio há uma pequena rua que está sempre vazia. Nos encontre lá, duas horas da manhã. Venha sozinho, traga todo o cristal que tiver e faça um mapa para a gente, indicando em detalhes como chegar até a fazenda do Rômulo. — Nós já tentamos segui-lo, mas ele sempre marca com os seus alunos em uma pequena chácara e de lá os leva em uma van para outra fazenda que nós não sabemos onde fica. — Precisamos desse endereço também. Eu não estava mais em condições de fazer nada, então eu concordei. De madrugada, fui até o quarto da minha filha e a beijei na testa. Um pouco antes dela dormir, havíamos brigado novamente. Brigado feio. Ela iria retornar para a faculdade fora do estado. Dali alguns dias e eu não queria que ela saísse sem fazer as pazes comigo, mas também não poderia acordá-la no meio da madrugada. Me despedi, peguei o saco cheio de cristais no cofre e fui. Dei a volta na rua e esperei por alguns minutos. A rua estava vazia, exceto por um morador de rua que vive ali, entre duas caçambas. Estava dormindo, cercado de garrafas de bebida. Um carro de luxo, então, virou a esquina e piscou faróis. Eu me aproximei e ele parou. O escuro vidro de trás baixou e lá estava Christopher com uma belíssima mulher ao seu lado. Pareciam estar vindo de uma festa. Ele falou Sr. Polônio, como vai? E aí, trouxe o endereço e os cristais? Eu respondi Primeiro, me diga como vai fazer para eu ficar bom. Ele pareceu um pouco impaciente com essa minha resposta e falou Rápido, me dá logo o endereço do Rômulo, o mapa, sei lá, e também os cristais, vamos? Eu insisti. Quero ficar bom. Você me deu a sua palavra. Contrariado, ele falou Está bem, está bem, entra aqui no carro. Vai na frente, no banco do passageiro, ao lado do motorista. Nós levaremos o senhor para a nossa sede aqui de Goiânia. Mande uma mensagem avisando agora seus amigos, parentes e colegas de trabalho de que você teve um imprevisto e que ficará uns dias sem ver ninguém. Nisso, o motorista desceu, deu a volta no carro e abriu a porta para que eu entrasse no carro. Mesmo assim, eu questionei. Vou ficar fora uns dias? Como assim? O que vocês vão fazer comigo? Antes que ele respondesse, porém, o morador de rua se levantou dentre as caçambas e parou bem em frente ao carro. Ele rosnou. Estava com os olhos amarelos bem brilhantes, garras e presas. Mas, Christopher falou, estamos comprometidos. Vamos embora, vamos rápido. Eles estavam te vigiando, Polônio. O velho, então, puxou a mochila com os cristais para dentro do carro. Eu fui correr para dar a volta no carro sem vontade. Porém, uma van preta entrou na rua. E era a van dos homens de Rômulo. Na hora, eu peguei meu celular e apertei o botão de emergência para chamar a polícia. O morador de rua pulou sobre o motorista. Na hora, eu pensei, coitado do motorista, vai morrer. Porém, o que eu vi foi surpreendente. O motorista pareceu estar em pé de igualdade com aquele morador de rua sob efeito do cristal, pois eles começaram uma luta justa e equilibrada. Da van preta, desceram quatro homens, também sob efeito do cristal. Estavam enfurecidos e correram em nossa direção. Eu pensei, agora vamos morrer. Naquele instante, porém, a mulher que acompanhava Christopher dentro do carro desceu e começou a atacar os dois homens. Uma mulher aparentemente baixa e magra, mas que começou a atacar os homens com grande força e grande velocidade. Os outros dois homens vieram em nossa direção, de mim e de Christopher que estava dentro do carro e havia pego a mochila. Um deles pulou em cima de mim, enquanto o outro enfiou a mão na janela do carro e pegou a mochila com cristais e o endereço. O homem, sobre mim, segurou meus braços e falou assim. Só para você saber, nós passamos no seu apartamento antes de vir para cá. Eu gritei de desespero. O homem tinha as veias saltadas no rosto. Seus olhos eram de cachorro mesmo e sua cara era bem ossuda. Olhei para trás e vi que o motorista havia matado o morador de rua e estava sobre ele fazendo alguma coisa. Porém, os outros dois homens haviam feito algo com a mulher de Christopher, pois eles estavam livres e ela estava caída no chão. E eles atacaram o motorista que começou a se debater. Seria o meu fim. Na verdade, só não foi o meu fim porque o homem que estava sobre mim levou um forte golpe na lateral do corpo e foi lançado para a parede. Era Christopher. O velho, daquela idade, sem efeito do cristal, pareceu conseguir dar conta daqueles homens todos. Resumidamente, ele foi atacado pelos homens e conseguiu machucar todos. Não sei se ele matou os caras porque eles ficaram todos caídos no chão. Somente um escapou. Enquanto Christopher chorava em cima do corpo da mulher ferida ou morta, esse homem, que tinha pego a mochila, jogou os corpos do morador de rua e dos outros homens na van. Christopher se levantou. Colocou o corpo da mulher e do motorista em seu carro com calma. Eu me levantei e fui saindo devagar. Aquela briga era demais para alguém debilitado como eu. Talvez eu estivesse vendo coisas. Talvez o embate não tenha sido tão violento assim como eu descrevi. Mas como eu estava com a mente muito lenta, o que eu vi foi uma luta extremamente rápida e agressiva. Talvez até inumana. No meio da rua ficaram o sobrevivente da van e Christopher. Pelo jeito, eles iam se pegar em uma luta feroz. Eu tinha certeza de que o velho, mesmo sem efeito do cristal, tinha algum treino específico, pois ele tinha resolvido grande parte do combate sozinho. Porém, uma luz de giroflex indicou que algum carro de polícia estava se aproximando. Sem falar nada, cada um entrou em seu carro. E arrancaram. A polícia passou reto. Nem ligou. O socorro que eu pedi pelo celular nunca veio. Voltei para o meu apartamento desesperado e, quando cheguei lá, encontrei tudo completamente revirado e a minha filha ausente. Tinham levado a minha filha. Poderia estar morta naquele momento. Provavelmente ela estava na traseira daquela van e eu nem soube. Eu não sabia o que fazer. Procurei pela casa um único cristal. Mas não encontrei. Estava ansioso. A solução era ligar para a polícia e ir para aquela fazenda com uma ou mais viaturas atrás da minha filha. Afinal, era sequestro. O problema é que ela poderia não estar na fazenda. Mesmo assim, eu poderia mostrar para as autoridades a fera primordial e o esquema de Rômulo. Antes que eu tomasse qualquer decisão, o telefone tocou. E era Rômulo. Oi, Polônio. Meu pessoal acabou de me ligar da estrada e me avisou, ou melhor, um dos meus homens que sobreviveu me avisou que você me traiu. Na verdade, eu já sabia que você ia me trair. Eu mantive você em vigilância o tempo todo, porque eu sabia que uma hora ou outra você ia chamar os velhos. Você ia dar meu endereço para eles, não é verdade? E ia dar meus valiosos cristais. Olha, eu reconheço que não sei como você ainda está vivo depois de tanta abstinência de cristal. E eu falei, Rômulo, pelo amor de Deus, devolve a minha filha. Eu não quero nada com você. Por favor, não machuca ela. Ele riu e falou, Cala a tua boca. Deixa eu te falar o que vai acontecer agora. Você vai transferir muito, muito dinheiro para a minha conta. Eu sei que você é rico. Olha, eu quero muita grana mesmo. Eu sei que você tem e eu sei que não dá para transferir dinheiro agora de madrugada. Você vai amanhã cedo nos bancos. Não sei. Se vira. O problema é seu. No fim do dia, eu vou mandar um cara aí na sua casa te buscar. E você vai vir para cá. Aqui a gente vai conversar melhor. Chorando, eu falei. Pelo amor de Deus, Rômulo. Solta ela. Eu faço isso tudo sim. Mas solta ela agora. Ele me interrompeu novamente. Para de ser mocinha. Faz tudo do jeitinho que eu mandei. Você sabe que eu gostei demais da sua filha. Achei ela demais naquele dia, lembra? Eu não vou fazer mal a ela. Na verdade, eu estou precisando repor as cadelas, lembra? Elas se rebelaram. Se você avisar a polícia ou os velhos, eu vou ficar sabendo. Eu não ligo de desmontarem o meu projeto e pegarem o meu lobo. Eu não ligo. Antes de me pegarem, eu prometo que eu mato a sua filha. Está entendendo? Se eu desconfiar de qualquer coisa, sua filha morre na hora. Eu não tenho pena. Na verdade, eu tenho pelos. Muitos pelos. Vou deixar umas pessoas ao seu redor te vigiando nas ruas. Amanhã cedo. Inclusive, vou deixar uns que até trabalham na polícia. Porque assim, eu garanto que você não vai sair chorando por aí para as autoridades. Eu concordei. Estava derrotado. Agora, era hora de entregar os pontos e torcer para minha filha sobreviver a tudo isso. Não consegui dormir. Pensei, pensei e decidi o que eu ia fazer. Liguei para a Karine. A moça com tatuagem de lobo que havia rompido com o Rômulo. Aquela com a qual eu havia me relacionado. Talvez ela pudesse me ajudar. E ela falou assim. Olha, é certeza de que o Rômulo vai te matar. Certeza. Sua filha, eu já não sei. Pode ser mesmo que ele queira adoutriná-la para repor as meninas, como ele te falou, já que eu e as outras fizemos uma fuga em massa lá dentro e saímos. Curioso, eu perguntei. Mas e vocês? Como farão? Vocês tomavam o cristal também, não? Vocês não estão com abstinência? E ela respondeu. Sim. Antes de sair, nós trouxemos uma grande quantidade de cristal. Nós combinamos há meses de ir guardando sempre uma cota de cristal da nossa parte. E além disso, roubamos muito durante nossa fuga. Por isso, estamos com um bom estoque. E eu falei. Bom, uma hora esse estoque vai acabar. Enfim. Agora eu vou esperar amanhecer e ir aos bancos. Transferir os valores e esperar eles virem me buscar. Estão me vigiando. Vigiando os meus passos. Onde eu vou e com quem eu falo? Não tenho mais escapatória. Vou morrer. Carine completou. Sim, você vai morrer. Como Jamil e Lavinia, a minha irmã. Rômulo matou os dois porque sabia que Lavinia estava abrindo os olhos de Jamil e que Jamil e ela iam pular fora do esquema todo. E assim, Rômulo não aguentou. Coitada da minha irmã. Amanhã chegou rápido. Fui aos bancos, me demorei em alguns, mas fiz a transferência necessária. Durante todo o tempo, eu notava pessoas me seguindo e me observando. Também usei o celular para algumas transações e mensagens especiais. No fim da tarde, aquela van preta parou em frente do meu prédio. Eu embarquei. O motorista era o rapaz da noite anterior, o sobrevivente. Ele me revistou, pegou meu celular e carteira. Pediu para eu desbloquear o aparelho e olhou tudo. Em seguida, desligou o aparelho, quebrou e jogou no meio da rua sem que ninguém visse. No caminho, ele me falou. Você sabia que você perdeu a chance? Como você pôde se envolver com os velhos? Com os antigos? Você ia ser grande na organização do Rômulo. Ele estava realmente gostando de você. Foi igual ao seu amigo Jamil. Ele também vacilou. Eu mesmo que rasguei a garganta do Jamil, sabia? E fui eu que peguei a gostosa da lavínia. Eu não respondi nada a essa provocação. E esse cara, dirigindo, continuou falando. Por falar em gostosa da lavínia, sua filha também é bem gostosa, viu? Gostosa de corpo e também deve ter um sabor gostoso. Vamos ver o que vai acontecer com ela. De um jeito ou de outro, eu vou provar aquela carninha macia. Tenho certeza. Seja no sexo ou seja no jantar. Lágrimas escorreram do meu rosto, mas eu tinha que manter a calma. Porém, aquilo foi demais. E eu gritei com ele. Seu filho da... Antes que eu terminasse, ele me deu uma cotovelada bem forte. E eu desmaiei. Acordei deitado no chão, bem de cara com a fera. Eu estava praticamente dentro da jaula aberta. Mas a fera ainda estava presa a correntes e com uma focinheira. Eu me assustei com a respiração do animal tão próximo a mim. Gritei e rolei para fora da jaula que estava com a grade completamente aberta. No galpão próximo a mim, estavam Rômulo, outros quatro homens e, sentado em uma cadeira, estava a minha filha, chorando. Rômulo falou assim. Oi, Polônio. Acordou? É o seguinte. Eu esperei você acordar para agradecer a grana que você me deu. Isso vai ajudar muito o nosso projeto. Eu nunca vou esquecer você e nem o seu apoio. Eu me levantei e fui em direção à minha filha, mas o capanga, que havia matado Jamil, entrou bem na frente dela e falou assim. Quer levar outro burro e fazer soninho de novo? Rômulo então falou para ele. Calma, Remo. Não esquenta com isso agora. Eu quero ele acordado nesse momento. Quero que ele saiba que quase botou tudo a perder aqui na nossa operação. Polônio, se os velhos soubessem dessa fazenda, aqueles antigos iam vir aqui e acabar com tudo. Iam matar a gente e essa fera linda. Iam queimar todos os cristais. Ia ser o fim de uma tradição milenar. Ia ser o fim do meu projeto de espalhar herdeiros de Adão pelo mundo, de ser o alfa de todos eles. Polônio, você não faz ideia de quem são esses velhos, os antigos. Você, na verdade, e ninguém, sabe o mundo em que vive. Vocês não conhecem o Brasil oculto. Com muito esforço, eu me ergui e quase caí para trás, de volta na cela da fera aprisionada. Então, Rômulo falou, eu vou matar você agora, sem dó. Não vou te entregar para a fera, porque você não é digno de virar comida dela, como muitos desafetos meus já viraram refeição. Eu quero, na verdade, que a sua filha, sentadinha aqui na cadeira, assista a tudo e fique sabendo quem é que manda aqui. Ela vai trabalhar aqui para mim, mas antes preciso implantar o terror na cabeça dela. Saca a síndrome de Estocolmo? Logo, logo, ela vai estar apaixonadinha por mim. Ela terá lealdade e solidariedade com uma cadelinha. Era a hora do tudo ou nada. Novamente em pé, eu falei assim. Rômulo, esse seu pau-mandado aí, esse tal de Remo, assassino do Jamil, não sabe nem fazer as coisas direito. Então, enfiei a mão por dentro da calça e da roupa de baixo também, da minha cueca, e peguei um envelope bancário. E eu falei. Vocês vigiaram a minha casa, me seguiram enquanto eu entrava nos bancos, mas não me vigiaram dentro dos bancos. Lá, eu encontrei uma amiga nossa, a Karine, lembra dela? E ela me deu esses presentinhos. Então, eu abri o envelope e derramei na minha mão 20 cristais que Karine me entregou secretamente em um dos bancos. Rapidamente, enfiei todos na boca e engoli de uma vez. Rômulo gritou. Matem ele rápido antes que os cristais façam efeito. Os espasmos vieram violentíssimos. Caí no chão, nunca me senti assim. Caí para trás com tanta violência, direto na jaula e no alcance da fera, e fiquei lá tremendo no chão por alguns segundos. Um dos capangas pulou em cima de mim. Rômulo gritou. Mata ele, mata agora. Só que eu não sei como a fera conseguiu soltar um dos braços e bateu com muita força nesse capanga, estilhaçando a cabeça do homem com a sua garra. Voou sangue e miolos para todos os lados, inclusive na minha boca. O sabor doce da massa encefálica misturado ao gosto ferroso do sangue me despertaram muito apetite. Eu me ergui com velocidade e destreza para não ser atingido pela fera que se debatia com o braço solto. Então falei, vamos nessa, Rômulo? Vamos ver quem é o líder da matilha? Um capanga pulou sobre mim, mas eu o agarrei e o mordi, arrancando seu pomo de adão. Estávamos todos sob efeito dos cristais, mas eu havia acabado de tomar a minha porcentagem. Além disso, havia tomado uma quantidade absurda. O cara caiu no chão ensanguentado tentando segurar a garganta rasgada, mas foi em vão. Faltavam dois homens, além de Rômulo. Porém, o coach não quis mandar remo e nem o outro me atacarem. Ele mesmo, com muita calma, fez como no dia do workshop. Tirou a camisa, os sapatos e falou assim, Polônio, hoje você vai aprender uma lição muito importante. Pulamos juntos e nos encontramos no ar. Eu estava forte, mas Rômulo tinha uma força, velocidade e ferocidade incríveis. Eu arranhei seu rosto, quase furando-lhe o olho, mas ele me mordeu o ombro. A dor foi intensa e eu senti vontade de me submeter a ele e deixá-lo ser o meu líder. Algo irracional. Porém, o ódio falou mais alto e eu mordi a sua cabeça, arrancando parte da maçã do seu rosto. Ele urrou de dor, caímos para os lados e nos levantamos. Eu saltei novamente sobre ele e ele se desviou e eu acabei caindo em uma mesa. Rômulo sentou na minha barriga e prendeu os meus braços. Então, fez um esforço com as mãos e suas unhas ficaram maiores e enegrecidas. Então, começou a desferir vários golpes com as garras em mim, muitos golpes com grande velocidade. Suas unhas eram como lâminas que esfolaram a minha roupa e deixaram o meu peito em carne viva. Ele uivava e rosnava. Eu tentei me soltar, mas não consegui de jeito nenhum. Então, ele deu dois arranhões no meu rosto e eu desisti de lutar. Ele percebeu e se levantou. Estava todo sujo de sangue. Começou a rir e foi em direção à minha filha, falando. Viu só? Papai é fraco e derrotado. Como direito natural, você é minha agora. Minha para me servir da maneira que eu quiser diversas vezes. Você vai me agradar demais. Eu me levantei, o peito ardia e muito sangue escorria. Saltei novamente com o meu último golpe sobre Rômulo. Agarrei nas costas dele e segurei sua cabeça. Fiz como ele. Fiz força com as mãos para que as minhas garras negras aparecessem. Deu certo. A minha unha ficou gigante. Então, enfiei um dedo no olho dele, furando. O olho vazou e escorreu. Rômulo gritou, jogou seus braços para trás e cravou todas as suas garras, bem fundo nos meus ombros. Então, ele se virou para a jaula e me lançou em cima da fera. Eu bati sobre ela e caí no chão, quase morto. Já não tinha nem forças para levantar. Meu peito estava destruído. Meu rosto também. Eu sangrava muito. Completamente quebrado e derrotado. Se a morte não viesse logo, eu morreria pela fera sedenta, em pé, perto de mim. Eu estava ao alcance da sua garra. Rômulo gritou alguns palavrões de dor. Minutos depois, ele se recuperou. Virou para mim e gritou. Eu sou um alfa. Sou o líder da matilha. Espera um pouco, Polônio. Não morre ainda, não. Eu mudei de ideia. Eu vou torturar e matar a sua filhinha aqui, mas eu quero que você assista a tudo antes de partir, para saber que você fracassou e para você levar para o inferno o pior de todos os sentimentos, a pior de todas as lembranças. Veja só o que eu vou fazer agora com a sua filhinha. Ele se aproximou da minha filha, que estava chorando, assustadíssima na cadeira. E ele ergueu a mão em forma de garras, bem alto, para desferir um golpe. E esse, provavelmente, seria o fim. E aí, o que achou? Deixa seu like nesse vídeo e comente, se inscreva no canal e aproveite também para ativar as notificações. Me ajuda a engajar esse relato. E olha só, não perca na próxima semana a conclusão deste relato incrível. Nos vemos em Sete Além. Tchau. Tchau.